Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus, aqui pela TV Serra Farroupilha e a partir desse momento você passa a ter as últimas notícias e informações relativas à pandemia da Covid-19 quer seja no âmbito local, pela região, no estado e também pelo nosso Brasil Então hoje você vai conferir os seguintes destaques Farroupilha contabilizou ao longo da quarta-feira um pouco mais de uma dúzia de novos casos de infecção pela Covid-19 Caxias do Sul atingiu ao longo da quarta-feira quase mil novos casos confirmados de coronavírus Ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar caxiense segue bastante alta e alguns hospitais estão completamente lotados Estado do Rio Grande do Sul acusava durante a quarta-feira 100 pacientes ainda internados para tratamento contra a Covid-19 em leitos de UTI E no Brasil, levantamento divulgado pela Fiocruz aponta que taxa de infecção pela Covid-19 é a mais baixa desde o início da pandemia Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus E de acordo com dados fornecidos pelo painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul O município de Farroupilha continua com um paciente ainda internado para tratamento de saúde no Hospital Beneficente São Carlos em leito de UTI É um caso de Covid e é um caso em que o paciente está então na unidade de terapia intensiva Aqui no Hospital de Farroupilha também é o único caso de Covid hospitalizado na nossa cidade Pode ser que haja internações fora de Farroupilha, de pacientes daqui em outras cidades Mas em Farroupilha é o único caso de Covid no Hospital São Carlos Nós temos então um paciente com Covid em leito de UTI no Hospital de Farroupilha E outros 11 pacientes, estes não Covid internados em leitos de unidade de terapia intensiva No Hospital Beneficente São Carlos Logo estamos com uma ocupação de 12 dos 20 leitos de UTI no Hospital de Farroupilha São 20 leitos de UTI instalados no nosso hospital destes 12 ocupados E olha um fato curioso também, todos os pacientes no momento internados no Hospital São Carlos em leitos de UTI Estão ocupando leitos de UTI no SUS São 12 internações no SUS Não tem nenhum leito de UTI particular sendo ocupado no Hospital São Carlos Todos os 4 leitos de UTI particulares estão vazios no nosso hospital aqui em Farroupilha A Prefeitura Municipal de Farroupilha divulgou o boletim da pandemia da Covid-19 com os dados da quarta-feira Nele constam 14 novos casos da infecção que foram confirmados Que foram notificados à Prefeitura Municipal de Farroupilha E as estruturas da área da saúde ao longo da quarta-feira Então 14 novos casos confirmados durante a quarta-feira E o município está com 64 pacientes ativos com o vírus da Covid-19 Esse número caiu um pouco de terça para a quarta-feira Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul O município de Caxias do Sul está com uma média de 420 pacientes ativos com o vírus da Covid-19 Aqui aumentou um pouco da terça para a quarta-feira o número de pacientes ativos com o vírus da Covid-19 Somente durante a quarta-feira em Caxias do Sul foram confirmados Olha o número em 884 novos casos da infecção O que já coloca o município com um total de 113.934 cidadãos que testaram positivo para o novo coronavírus Até as 5 horas da tarde da quarta-feira não havia sido confirmado nenhum óbito pela Covid-19 E o número de óbitos permanecia em 1.534 mortes Eu quero passar para vocês agora algumas informações sobre a vacinação em Caxias do Sul O município de Caxias do Sul entre primeira dose, segunda dose e dose de reforço Já aplicou mais de 975 mil doses de vacinas contra a Covid-19 Em Caxias do Sul cerca de 422 cidadãos já receberam, já fizeram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 E também em Caxias do Sul mais de 382 mil caxienses estão com a imunização completa para o novo coronavírus O que significa dos mais, dos cerca de 422 mil caxienses que fizeram a primeira dose da vacina Isso representa mais de 81% da população caxiense E nós temos então cerca de 382 mil caxienses que estão com o esquema vacinal completo Ou fizeram a segunda dose ou então tomaram a dose única da vacina Isso representa cerca de 74% da população de Caxias do Sul Agora a ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar caxiense Lembrando que leito de UTI clínico é leito para internação de todo tipo de problema de saúde Menos a Covid-19 A ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar particular de Caxias do Sul É acima de 77% da capacidade Nós estamos sobrando de 7 a 8 leitos de UTI clínicos Somente entre os 5 hospitais particulares em Caxias do Sul O Círculo, o Saúde, o Pompeia, a Unimed e o Virvi Ramos No entanto, os hospitais da Unimed e Saúde estão todos lotados com os leitos de UTI clínicos Não tem mais vaga No Pompeia, aliás, no hospital da Unimed são 20 leitos E no Saúde devem ser 6 leitos também disponíveis Agora a ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar Que atende pelo SUS em Caxias do Sul São 3 hospitais O Pompeia, o Geral e o Virvi Ramos Aqui a ocupação é um pouco pior do que é nos hospitais particulares Nos hospitais do SUS a ocupação é acima de 92% da capacidade Estão sobrando de 5 a 6 leitos somente de UTI clínicos na rede do SUS em Caxias do Sul O Hospital Pompeia, que tem 20 leitos de UTI clínicos pelo SUS, está com os 20 leitos lotados Sobra alguma coisa no hospital geral e um leito no hospital Virvi Ramos E isso, leito de UTI clínico É bom não confundir com leito de UTI para COVID Agora o mapa de internações pela COVID-19 em Caxias do Sul O município tem meia dúzia de pacientes internados em leitos de UTI com a COVID-19 Também Caxias do Sul contabiliza 14 pacientes com coronavírus internados em leitos fora da UTI E ainda em Caxias do Sul, um paciente internado em leito de UTI pediátrica Logo, o município de Caxias do Sul está com 21 pacientes internados em leitos hospitalares Para tratamento contra a COVID-19 Vamos agora para o município de Bento Gonçalves Em Bento Gonçalves, nenhum paciente adulto com COVID-19 em leito de UTI Tem um paciente internado em leito de UTI pediátrica, uma criança E ainda um paciente também com coronavírus internado em leito fora da UTI No hospital Taquini em Bento Gonçalves No Rio Grande do Sul, dados da Secretaria Estadual de Saúde O estado teve durante a quarta-feira 2.737 novos casos de infecção pelo novo coronavírus E foram confirmados na quarta-feira 7 óbitos aqui no Rio Grande do Sul pela COVID-19 O estado já contabiliza 2.287.194 casos da infecção E já passamos de 39.100 óbitos aqui no Rio Grande do Sul A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 65% da capacidade Com uma média de 1.960 pacientes internados em leitos de UTI no Rio Grande do Sul E caiu para 100 o número de pacientes com coronavírus ainda internados em leitos de UTI no Rio Grande do Sul Esse número envolve todo o estado do Rio Grande do Sul E o estado tem um pouco mais de 350 pacientes com COVID ainda hospitalizados No Brasil, o Brasil já caminha para atingir a marca de 661 mil mortes pela COVID-19 E o país está na faixa em números arredondados em 30 milhões e 50 mil casos da pandemia de infecções pelo novo coronavírus Durante a terça-feira o Brasil contabilizou 205 mortes e um total de 35.465 novos casos da infecção E um outro dado importante, o Brasil tem a menor, o menor percentual de casos de COVID-19 em adultos durante todo o período da pandemia Esta notícia é muito boa, porque a taxa de infecção pela COVID-19 está desacelerando Um levantamento publicado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro Mostra que o Brasil atravessa o melhor cenário desde o início da pandemia há dois anos com relação à taxa de infecção de novos casos Segundo o levantamento, o Brasil tem uma média de positividade O que é a média de positividade? A pessoa está com suspeita, vai fazer o teste e essa média está abaixo de 5% dos casos Então, para cada 100 pessoas que vão fazer o teste da COVID-19, 5 acabam confirmando a infecção E as outras 95 têm o descarte da infecção pelo novo coronavírus Oxalá que continuemos com estes bons números e cenários Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati O Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati O Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati